Fala atleta, tudo bem? Eu sou o Vinicius Mazzaro do Disposição e hoje é o segundo episódio do Carona com Disposição. Hoje eu vou conversar com o Marcão dos Coyotes, ele que criou um grupo de corrida aqui em Maringá, do Vendio Histórico de Lesões, fazendo corrida de 5, 10 km e agora vem se preparando para se tornar o ultramarotonista. Vamos para a conversa! E aí, Marco, como é que está a sua preparação? Está bacana, dá uma sensação gostosa de realização, quando você está em um estágio e de repente você começa a ver a evolução, a evolução, você fazer coisas que você não fazia antes, é muito bacana, é legal mesmo, uma experiência muito bacana. Você vinha de um histórico não muito agradável de lesões, né? De lesões, exatamente. Por quê? Porque quando eu comecei a correr, foi para baixar o colesterol, coisa de saúde, né? Não era nem pelo esporte, na verdade. Faz quanto tempo que você corre? Então, há quatro anos. Quatro anos. Eu comecei na esteira da academia, por conta de colesterol. Só que aí para me motivar, me manter motivado a fazer a esteira, que é um troço muito chato, né? Sim, monótono. Monótono, extremamente monótono. O que eu fiz? Fui lá nos sites de organização de eventos e me inscrevi numa lá, que foi a Maringá Running. Falei, ah, vou me inscrever que daí eu vou ter um objetivo a mais, além da saúde, vou querer me preparar para fazer essa prova. Sim. E foi, foi bacana. E de lá para cá, eu comecei a tomar gosto pelo esporte, realmente pelo esporte, não só por conta do colesterol, que até baixou, já até resolveu os problemas. E foi daí que surgiu a ideia dos coiotes? Isso. Foi dessa primeira prova já, que eu terminei a prova, vi aquele, nossa, aquele glamour todo, que era uma prova noturna, né? Bem legal. Sim. E estava só a Yara lá, me esperando, tadinha lá e tal. E ela não correu. É, não, ela não correu, ela foi me deixar lá só. Então ela estava lá me esperando e tal. Aí eu falei, poxa vida, que bacana que é isso, né? Você ter alguém ali para te aplaudir quando você chega. Mas um só é pouco, eu pensei, né? Eu falei, poxa, podia ter mais gente. Aí me deu vontade de entrar em outros grupos de corrida, mas aí não deu certo e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos fazer um, inventar um grupo, eu e eu mesmo. E aí comecei, fiz uma camiseta, convidei uma prima e tal para participar comigo lá. E aí a gente foi crescendo, né? Veio essa prima, veio amigos dela, amigos meus e tal. Fui crescendo e virou o que virou. Sim. E hoje vocês têm quantos cadastrados lá? O grupo de vocês é totalmente gratuito, né? Tudo gratuito. Hoje nós somos uma associação, né? Temos CNPJ, tudo direitinho. E o nosso cadastro lá, ele já passa de 300, 400 pessoas. Ativos mesmo, que participam das provas? Isso, que gira, né? Essas pessoas, elas vão girando. De repente tem prova aí que tem lá 90, 100 coiotes. Aí numa outra prova, desses 90, tem só 50, tem outros 50 que não foram na anterior. Então fica girando essas pessoas aí nos eventos oficiais, né? Que a gente participa. Entendi. E da onde surgiu essa sua vontade de ultramaratona? Então, aí o que aconteceu? Como o meu histórico é de lesões, em cima de lesões, porque quando eu comecei a correr, eu simplesmente saí correndo. Eu não fiz, não consultei ninguém, não me preparei para isso e saí correndo. E o que aconteceu? O que todo mundo conhece aí, carne elite, tudo que é it, me deu, joelho, né? Problema de joelho e tal. E eu sempre ouvi nas palestras que a gente começou a trazer para dentro da associação coiotes, o pessoal falando, não, gente, dá para correr sem lesão. Preparadores físicos disseram isso, o pessoal da fisioterapia. E eu não acreditava, não tem como correr sem lesão. Eu corro bem, eu corro devagar ainda, pensando, eu corro tão devagarinho e estou todo lesionado. Sim. É, porque nunca foi, o objetivo nunca foi conquistar as provas, né? Foi... Aham, como se tivesse relação, correr devagar ou depressa com a lesão, que também não tem. Sim. E aí eu falei, poxa vida, então vamos atrás de profissionais, vamos tentar fazer agora certo com o preparador, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com a cardiologia, tudo que puder, para ver se realmente dá certo. Dá para ser, participar de provas, correr, ser um atleta amador, eu sou menos do que amador. Mas, é, não sei o que existe, mas eu sou menos do que amador. É, eu só quero terminar as provas, né? Respirando, e antes da ambulância, de preferência. Então, é, e aí a gente, né, eu fiz essa proposta para o pessoal, para os apoiadores dos coiotes. Eu falei, galera, o que vocês acham aí, de fazer esse teste, então, para a gente ver se consegue provar, se realmente dá para ser, para participar de prova, correr de verdade e sem lesão. Eles falam, não, acho que dá, né? Só que eu estava gordo, né, estava com quase 100 quilos, 98 para 99 quilos e tal. Nossa. Teve um deles que falou assim, ó, acho que a chance de isso dar certo é 10% também, né? Porque imagina, desse salão. É, é assim, mas você está gordo, tem esse histórico todo de lesões e tal, a gente precisa trabalhar muita coisa para isso dar certo. Falei, mas então 10% não é zero, vamos embora. E aí foi, né, começamos já pelo peso, né, tive que emagrecer bastante. Hoje de manhã eu estava com 84 e 500. De 99. É, então, é bastante. Então, isso ajudou para caramba, ajudou muito, né? Hoje eu corro com mais, bem mais tranquilo, bem mais prazeroso, né? E eles conseguiram, né, com planilhas, com fisioterapia, tudo aquilo que eu tinha antes, eles conseguiram recuperar lá o pessoal da Esporte Físio, eles fizeram um trabalho comigo lá, que eu não acreditava. Eu achava que fisioterapia era coisa para quem foi acidentado, atropelado por um trem, que só precisa tentar voltar, se arrastejar um pouquinho. Mas não, pra gente... Ela serve para o dia a dia. Serve para o dia a dia, é incrível. Eles conseguiram resolver a coisa da canela, que o assunto era aqui no glúteo, o músculo lá atrás, que estava dando problema na canela. Trabalhou lá, resolveu, não tive mais problema de canelite. Fiz uma meia-maratona outro dia, off-road. Já está fazendo meia-maratona. Meia-maratona, então, porque a ideia era assim, 10, eu só corri 10 na vida, né? Que era tiradentes. Que era tiradentes, tinha corrido duas ou três vezes só. Então, qual foi a proposta? Galera, como é um prazo muito longo de um ano, vamos fazer alguma coisa no meio, né? Pra poder manter a motivação também, né? Porque se eu ficar treinando só pra uma ultra, né? Fica chato, né? Você começou em janeiro. Aí começamos em janeiro. Aí a gente fez a... Na verdade, a gente começou em outubro do ano passado, que foi a fase do emagrecimento. Aí a tiradentes a gente fez, e 10 km. Aí a meia-maratona que eu ia fazer aqui em Maringá, mas tive um incidente, e aí, que não tem a ver com a corrida. Não tem lesão, não é nada de corrida. É, não é nada de corrida, mas foi... Mas foi... Tive uma lesão na virilha aqui, que eu tive que ficar quase 40 dias sem correr. Mas aí o pessoal da Sport Fiz foi lá e pá, resolveu também. Eu consegui voltar, achei que não ia dar mais pra eu correr. Mas eles conseguiram reverter, a gente foi e retomou o projeto. Então a gente fez a tiradentes, e aí eu não consegui fazer essa meia-maratona em Maringá. Tive que fazer lá em Londrina. Só que lá em Londrina era off-road, punk, uma prova bem difícil, né? Ah, você foi aquela do... Aquela da Decathlon lá, é. Da fazenda... Esqueci o nome da fazenda. Refúgio. Refúgio, fazenda Richo. Que depois me disseram, no dia lá, eu falo, rapaz, mas você escolheu essa prova pra fazer a sua primeira meia-maratona? Eu falei, é, por quê? Porque essa é a mais difícil. É, a mais difícil, a outra off-road lá é mais leve. Exatamente, eu falei, brinca não, é sério. É aquela subida do final lá, é terrível, né? Nossa, mano. Nossa, entendeu? É, foi terrível. É terrível. Mas consegui, consegui fazer e tal, foi bem legal. Foi bem? Foi. Assim, porque você não tá considerando tempo. É, não tô considerando tempo. Tá considerando fazer. Aham, lá eu fiz em 2 horas e 30. Entendi. É, e eu tinha, eu tive aquele problema, né? De 40 dias sem treinar e fui pra lá e era esse troço punk. Mas pra mim eu achei bacana, eu considerei que foi positivo. Que legal. Porque eu terminei sem dor, não senti nada, não tive canelite, não tive problema no joelho. Terminei a prova tranquilo, né? Saudável. Que bom. E sem precisar de ambulância, sem precisar de nada. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E, então foi isso aí, a meia maratona. Aí agora, né? O próximo passo é a maratona lá em Foz do Iguaçu. Em Foz, já é agora. Em Foz do Iguaçu, que já é agora. Já é agora em setembro. Já é setembro, 30 de setembro. É, final do mês. Final do mês. Claro que nos treinos a gente sabe que você não treina uma maratona, né? Você treina próximo disso, né? Isso. Você faz treinamentos aproximados. A planilha me dá uma quantidade de rodagem por semana. Cada semana eu tenho que rodar, olha lá, 30, 40, depende da semana. Então você faz isso por semana. É. E longo no final de semana. Fracionado. Isso, um pouquinho mais longo no final de semana. E aí no final dá um montante lá, que às vezes é 30, às vezes é 40. E como é que tá pra maratona? Tá, não, eu acho que tá bacana. Tá ansioso, né? Bastante. Porque me falaram que lá é muito difícil também, né? Foz do Iguaçu, porque tem a questão da umidade. E lá não é tão planinho, né? Tem situações de bastante mudança. Eu não conheço lá, eu não fui ainda fotógrafo. É, mas diz que é bem planinho, que não é fácil, não. Mas é asfalto, né? Menos mal. Sim. Asfalto já... É aquele negócio que eu tô aprendendo também. Como é que você corre na subida, como é que você corre na descida. Coisa que eu não sabia que tinha que ter técnica. E tem, né? Então isso tudo já tá ajudando. Então hoje eu pego uma subida que antes eu precisava engatinhar. Hoje não, né? Me ensinaram técnicas pra eu conseguir me manter correndo numa subida. Você mantém o ritmo. Eu mantém o ritmo e tal. Mas vai correndo. Pode ser um ritmo baixo. Pode ser cada um dentro do seu limite, né? Exato. E quem tá nesse projeto? Você falou da Sport Physio. Quem mais tá com isso? Então, tá a Performance Motor, que é o Patrick, né? Ele que monta a planilha. A planilha de treino é ele que faz. A Performance Motor... A Sport Physio, que faz esse acompanhamento da fisioterapia, né? Que me dá as... É que vai muito além, né? Da fisioterapia. Isso, a rampa é muito além. E tem a Paula, nutricionista, que ela cuida do cardápio, né? Porque como os treinos são bem longos, bem cansativos, então tem que ter uma alimentação diferenciada, tem que ter... Ela já tá desde o começo, te auxiliou na perda de peso. Perda de peso, isso. Certo. Os treinos, né? É preciso suplementação, então ela prescreve a suplementação, pré-treino, intra-treino, pós-treino. E aí que entrou a farmácia, né? A farmácia Sinderma, que ela prepara hoje, ela tem lá toda uma linha esportiva. Então, ela prescreve e aí lá na farmácia Sinderma, a gente pega lá os pré-treinos, os intra-treinos, os pós-treinos, BCAA, eles fazem lá manipulado dentro daquilo que a nutricionista pede. Então ela pediu pra mim, tem que ser dessa fórmula pra esse produto, então eles fazem pra mim e eu tô treinando com ela. E a Sinderma também tá no projeto. A Sinderma também tá no projeto. Como é muito, uma ultra-maratona, então o treinamento não é tão tranquilo. Tá, mas você vai fazer agora a maratona e depois qual que é a meta? Então, aí depois é a ultra, que é o finalzão mesmo, é a ultra-maratona, que são 50 quilômetros, é off-road também. Off-road qual você vai fazer? É a ultra-trails celebration, lá em Blumenau. É num parque, um parque lá, umas montanhas lá no meio do mato o troço. Dá medo de ver, não é? Quando você preenche lá, você tem que assinar que você é de ser isenta a organização, se você por acaso morrer, se você ficar... Se uma onça te atacar. Se uma onça te culir, se você nunca mais voltar pra civilização. Tem uma cláusula lá que fala que não haverá socorro, porque é lugar de difícil acesso, então não desce avião, não chega ambulância. Você vai ter que esperar horas e horas pra chegar uma equipe a pé, pra te tirar de lá. A pessoa tem que pensar bem, né? Tem que pensar bem. E quando que vai ser essa prova? Essa é 11 de novembro. Ah, isso é perto já também? Ah, é, tá perto já. É 45 dias praticamente da maratona. Exatamente. E aí vai dar um ano, né? Porque eu comecei nessa época, de novembro do ano passado, começando a perder peso e tal. Então em novembro agora é a ultra e completa esse ciclo aí de um ano. Tá mais ansioso pra que chegue a ultra ou pra que chegue a... Ou você tá fazendo as coisas um passo de cada vez? É, não, meio que um passo de cada vez. Lógico que, pô, quando você tá ali correndo principalmente, você pensa no... Como é que vai ser, né? No dia mesmo? Como é que vai estar o clima? Se vai estar mais fácil, mais difícil? Será que eu vou conseguir? O que vem muito na cabeça é isso. Poxa, e se eu não conseguir, né? As pessoas que estão acompanhando, que estão vendo isso, como é que elas vão, né? Receber, mas tem que estar preparado, né? Pode não dar certo. Pode, pode. Tem coisas que fogem do controle, né? Fogem, exato. De repente, na véspera pode acontecer alguma coisa, né? No dia pode acontecer alguma coisa, então... Ainda mais sendo uma ultra, nesse lugar que os caras já... Os caras já estão te falando assim, ó, não vai. É, tá quase falando isso mesmo. Tá quase, ó, você fica alta com a casa. Melhor que você fica na sua casa, né? Claro, tá sujeito, então... Como a gente acompanha muito, a gente acompanha bastante motão bike, acompanha bastante o pessoal na corrida, triatlon e tal, a gente vê, às vezes, uma coisa muito simples que acaba gerando um transtorno grande, né? Às vezes, o cara cai da bike, às vezes tem uma câimbra na piscina, então... É, é verdade. Então, são coisas que não dá pra controlar, né? Exatamente. Mas está preparado pra isso? Sim, sim, sim. Até porque o que dá pra controlar, está sendo controlado, que são as lesões que eu tinha, que o pessoal conseguiu controlar, e eu hoje, né, igual eu fiz a meia maratona no meio do mato lá, e não tive nada. Não teve mais nada depois que você começou a... Não, tive, assim, não é que a pessoa fica isento de dores, isento de problemas, não, você tem, só que o que acontece? Como você está sendo acompanhado pelo profissional, ele já identifica aquele problema e já trabalha o problema. Por exemplo, eu, nesse processo... Já tem o seu histórico também. Já tem, aham, nesse processo, o que aconteceu? Eu tive que mudar a minha passada. Eu corria de um jeito que prejudicava o joelho. Então, eu tive que mudar a minha pisada, né, o jeito que o meu pé aterezava, pra uma pisada mais do meio do pé pra frente. E isso que forçou o quê? Os tendões, né, aqui na panturrilha, que começou a doer, né, então aí, ó... Porque eu não estava acostumado com esse movimento. Exatamente, exatamente. Então, se eu não tivesse o acompanhamento, talvez isso aí me geraria uma lesão que poderia me parar, me fazer parar. É grave, até porque doeu bastante, né? E aí, não, opa, isso aí é normal. Você mudou a pisada, você está forçando uma musculatura que não estava acostumado. Então, ela vai doer mesmo. O que a gente faz agora? Vamos trabalhar ela. Vamos esticar, vamos alongar esse músculo aí que ele estava muito encurtado. Vamos esticar ele, pra ele se acostumar com isso, que agora é ele que vai ter que dar conta dessa pisada. E foi feito isso, e parou. O que você diz, né, no começo, correr sem lesão, não é que nunca vai se machucar? É, você vai virar super óbvio. É. Mas é... Evita muito, né? Evita, evita sim. E quando você tem a lesão, eles conseguem identificar e resolver aquela questão. Você vai usar técnicas e métodos que vão fazer aquilo não ser um problema. Como que é essa preparação aqui, né? Porque é totalmente diferente de você correr a meia maratona. Por mais que tenha subidas e descidas ali e tal, a off-road vai ter trilhas, né? Tem lugares que não tem acesso, como eles disseram. Como que é essa preparação? Ah, então, aí a gente tenta adaptar, né? Pra poder ficar o mais próximo possível daquele cenário, a gente faz adaptações aqui. Então, pra eu encaixar tudo isso na minha rotina de trabalho, a rotina pessoal, o que que eu faço? A gente, o Patrick e eu, o que que a gente montou? Ele monta a planilha, me fala lá, ó, você tem que correr no morro, tem que correr subida. Então, eu escolho pontos de Maringá, ele também indica alguns que sejam inclinados, bastante inclinados, e eu faço treinos nesses lugares, né? De subida, sobe, 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 sobe. Eu corro aqui nas ruas de terra que eu vou encontrando pela cidade. E aí você tem feito provas pequenas aqui também? Isso, não, aí tem. A gente fica encaixando essas provas menores aqui em Maringá, até como treino, né? Sim. Pra não ficar parado e tal. Então, uns 5 km numa, 14 na outra, 10 na outra. Eu me inscrevo em algumas que eles autorizam, né? Se eles falarem, não, dá pra fazer, aí eu encaixo e vou lá e faço. Eu só faço o que eles deixam. O que falou, não fazer, eu não faço. Entendi. Tô bem rigoroso mesmo. Antes eu pergunto lá pros meninos, ó, o Eduardo, principalmente, ele que vê a parte de musculatura, né? Você tá acompanhando as lesões e tal, ele, eu falo, isso aqui vai forçar demais, não vai? Não, pode ir, eu vou. Se falar que não é pra ir, eu não vou, não. Ah, que bom, porque precisa muita disciplina, né? Tem que ter. É, eu nunca corri uma maratona, já corri algumas vezes, não é muito, não é muito a minha correr, acredito. E com pessoas que eu já conversei, que já correram maratona, eles dizem que a maratona é muito mais psicológico do que é físico, né? O físico ajuda também, mas é muito mais o psicológico. Eu imagino que tem, assim, bastante questão psicológica. Na meia maratona fez diferença pra você, o psicológico? Fez, fez diferença. Eu acho que se eu não tivesse esse propósito aí de chegar na ultramaratona, é, corri um risco grande de desistir. E também, como o nosso lema lá na associação, é desistir jamais, isso também pesa pra caramba. Sim. Porque pensar em desistir é normal, em qualquer situação. Sim, sim. Então, quando você tem um propósito, o risco de você ceder a esse desejo de desistir, ele diminui bastante. Então, eu tive essa questão psicológica naquele dia lá, e a hora que eu cheguei no último morro lá, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, eu tenho que terminar. A vantagem é que aquele morro lá já é pertinho da chegada. Ele tá 200 metros da chegada. Verdade. E depois da ultra, o que você pretende? Então, aí, eu não sei o que... Porque aí vai acabar esse projeto, vamos dizer assim, né? Vai ser por sua conta. E aí, o que você pretende fazer? Então, aí, o que acontece? Eu penso que hoje, antes de fazer a ultra, eu penso assim, não, eu vou fazer o projeto, acabou. Porque é muito complicado, é muito difícil você se manter treinando pra esse tipo de prova. porque o meu treino hoje já passa a ser três horas por dia. Pode ser que eu, terminando a ultra, dependendo do jeito que eu terminar, pode ser que aconteça. Nossa, foi tranquilo, foi fácil. Vou partir pra uma ultra com mais KM. Porque tem de 100, tem de 70, tem de 80. Tem de 80, tem de tudo. Mas hoje, você me perguntar hoje, não, não é, é pra parar ali. Por conta disso, porque são muitas horas de treino, né? Porque você tem que... Não é nem a prova em si, né? É toda a preparação. É toda a preparação. Imagina, eu tenho que ter... Além de tudo que eu faço do dia a dia, de São Coiotes, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Porque assim como o Coiotes não cobra nada, você não ganha nada com isso. Não ganha nada. E tem trabalho pra caramba, né? Porque é uma associação. Tem um CNPJ, tem uma empresa, né? Então, eu tenho que prestar conta pra escritório. Tem bastante coisa. Eu tô fazendo educação física também na faculdade, pra aprender mais sobre... É estudar, trabalhar, família. Exato. Treinar. E aí, imagina, assim... E a associação. Exatamente. Aí você encaixar ali 3 horas por dia de treino, aí arrebenta com a minha vida. Sim. Então, eu acredito que vai parar nisso. Aí eu vou voltar aí pras provinhas de 5, de 10. A vantagem é que, eventualmente, você já tenha a experiência, né? De ter feito uma, você pode falar assim, ah, vou me preparar de novo pra uma outra. Talvez seja bem mais fácil, né? Talvez num período menor, né? Que talvez não precise de novo emagrecer 15 quilos, né? Exato. Então, isso já dá uma... Exatamente. Dá uma agilizada. Já tem todo o histórico de acompanhamento, né? É. Com os... Aprendi a correr, né? Aprendeu a correr. Aprendeu a correr, né? Legal, Marcos. É isso, Vini. Show de bola. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Valeu pela sua entrevista e pela sua... Falar um pouco de como é a sua rotina. Legal. É isso aí. Muito boa conversa com o Marcos, que corre há pouco tempo, 5 anos, vem de um histórico de muitas lesões e foi atrás de profissionais dentro de um projeto pra tentar correr sem lesão e vai participar de uma outra maratona no final deste ano. Então, uma conversa muito boa pra aqueles que pensam em começar no esporte, em subir quilometragem. Espero vocês no próximo. Até lá. Tchau.